Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o final de semana, dia 1 e 2 de janeiro de 2022. Já um feliz ano novo, seja um ano abençoado aí para todos nós, ok? Então vamos começar as previsões. Vamos começar pela energia do final de semana, energia de caminhos abertos. Vai ser aí um fim de semana de caminhos abertos, novas possibilidades, novas escolhas, novas questões, novas metas, novos planos para 2022. Muita coisa se abrindo, muitos planos vão se realizar, muitas coisas vão acontecer agora em 2022. Então o ano já começa com os caminhos abertos para todos nós. Então todos nós vamos ter possibilidades esse ano. Vai ser aí um começo de 2022 aí de caminhos abertos, caminhos limpos, ótimas questões aí para serem resolvidas, novas estradas a serem percorridas. Então vamos aproveitar, ok? E agora vamos começar por Ares. Como será o fim de semana dos arianos, dia 1 e 2 de janeiro de 2022? Então vamos ver vocês solucionando algum problema, algum problema que vocês estão passando um certo medo, um certo receio, e vocês estão inseguros em relação a alguma coisa, vocês vão conseguir encontrar uma solução, vocês vão conseguir encontrar a vitória, vocês vão conseguir encontrar um alívio, um fim do sofrimento, tá? Algum sofrimento da vida de vocês vai acabar, tá? Quem está passando aí por um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de angústia, um momento, sabe, de dor, por um momento assim estranho na vida de vocês, vai chegar ao fim. Vocês vão ter a vitória, vocês vão ter o alívio, vocês vão ter o fim do sofrimento, vocês vão ter questões sendo resolvidas na vida de vocês, vocês vão ter aí coisas boas para acontecer e acontecendo, tá? Para vocês no fim de semana. Então vem um alívio, vem um fim do sofrimento, vem uma vitória para vocês, uma solução para algum problema que vocês estejam passando, para algum medo, para alguma insegurança. Então aproveitem, ok, arianos? Agora é isso que eu tinha para vocês. Vamos para touro. Como será o fim de semana dos taurinos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Vocês estão sonhando, vocês estão fantasiando, vocês estão criando aí talvez até planos que não são tão reais assim no trabalho de vocês, tá? Vocês estão aí fazendo planos, vocês estão aí sonhando, projetando algo, tá? E que pode não ser tão real quanto vocês gostariam. A maioria vai fazer planos, vai fazer aí, sabe, aquelas metas para 2022? Só que vai colocar coisas que não são tão reais. Às vezes você tem um salário, vamos supor, de 3 mil reais. Você vai colocar lá na sua meta que você quer ganhar 100 mil por mês. Então, às vezes não é algo que vai ser realizado, não é algo que vai acontecer no momento, tá? Não é que não vai acontecer na sua vida. Muitas vezes as metas que você coloca no seu trabalho são metas que não são reais para este momento que você está passando, tá? Então, cuidado com você se auto-sabotar. Cuidado com você falar assim, poxa, eu não consegui cumprir a minha meta. Poxa, eu não consegui realizar aquilo que eu desejava. Poxa, eu sonhei tanto em ter tal coisa no trabalho, em fazer tal coisa no meu trabalho e não aconteceu. Porque às vezes não é a hora e vocês estão sonhando com uma meta, com um plano, fazendo alguma coisa alto demais. Sonhando alto demais. Então, mantenham os pés no chão. Se mantenham um pouco mais na realidade para que vocês tenham aí, tenham realizações, tá? Cuidado com você acabar frustrado por sonhar demais, por desejar coisas demais e que não são reais nesse momento. Ok, taurinos? E vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos gemelianos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Vêm mudanças para vocês. Mudanças felizes, mudanças alegres, mudanças boas. Vêm energia de mudança. Vêm energia dos amigos muito presentes para vocês. Vêm energias boas nesse fim de semana. Vai ser um fim de semana muito alegre, com muita diversão, com a presença dos amigos, tá? Se os amigos não puderem estar presentes de forma física, vão estar presentes de uma forma virtual, de uma forma em pensamento, mas vão estar muito presentes para vocês. Vêm muitas alegrias, vem muita felicidade, vem muita diversão. É um fim de semana aí de mudanças felizes, mudanças alegres, mudanças que vão alegrar o coração de vocês. Então, aproveite que essas mudanças serão boas, serão felizes e serão alegres. Ok, gemelianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Vem paz, vem tranquilidade para vocês. Vem sossego, vem realizações. Vem uma boa sorte também com o passado, tá? Alguém do passado, alguma situação de passado, alguma questão aí que vai se realizar do passado de vocês, tá? Então, é como se você reencontrasse uma pessoa que fez parte do passado de vocês. É como se você recebesse uma notícia, um recado de alguém que fez parte do passado de vocês. Mas isso é uma coisa boa, porque vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade, vai ser uma coisa muito serena. Então, aquele parente que se afastou, aquele amigo que se afastou, aquela pessoa que já não faz mais parte da sua vida pode mandar um recado, pode se comunicar com vocês. E vocês vão se sentir em paz, vocês vão se sentir tranquilos, vocês vão se sentir até sortudos. Vocês podem até saber que a pessoa não está numa situação que vocês estão no momento, tá? Às vezes não é nem financeiro, às vezes é espiritual, às vezes é pessoal, alguma coisa que, sabe, não está tão legal para a pessoa e para vocês vai estar bom. Então, vocês se sentindo tranquilos, vocês se sentindo em paz, vocês se sentindo sossegados. Então, aproveite que a energia vai ser de paz, tranquilidade, realização. Até fazer as pazes com alguém ou com algo do passado vai ser bom para vocês. E vamos para a Leão, como será o fim de semana dos Leoninos, dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Um recado para as mulheres, vocês estão focadas no passado, vocês querem recuperar algo do passado de vocês, tá? Chegou o momento que vocês querem recuperar alguma coisa que ficou no passado de vocês e vocês estão com os caminhos abertos. Vocês estão com os caminhos livres para vocês conseguirem ter esse passado de volta na vida de vocês. Para algumas pode ser sobre trabalho, para outras sobre relacionamento, para outras recuperar uma amizade, cada um com a sua realidade, tá? Mas vocês querem recuperar algo do passado e os caminhos estão abertos para que vocês consigam. Então, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja realmente com o seu coração, que você coloca os seus sentimentos, que você coloca a sua intenção, você vai conseguir realizar. Os caminhos vão estar abertos para vocês. Então, é um fim de semana aí de caminhos abertos para vocês conseguirem reconquistar essa pessoa, reconquistar esse trabalho, reconquistar essa situação na sua vida. Então, aproveite e invista nesse fim de semana, nessa retomada de passado aí para vocês. Ok, Leoninos? E vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Cuidado, virginiano. Já sai um alerta aí para vocês. A espiritualidade pede para você se apegar a ela, tá? A espiritualidade está chamando, está pedindo, está falando que a única solução que vocês vão ter é se apegar à espiritualidade. Independentemente da fé, da religião ou da crença de cada um, se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade. A sua espiritualidade vai fazer diferença para vocês nesse fim de semana. É um fim de semana que tem energias pesadas, energias de inveja, energias de olho gordo, energias de pessoas dissimuladas, pessoas querendo fazer fofocas, pessoas podendo trair a confiança de vocês, tá? Não são traições amorosas, e sim traições de alguém que você confia, alguém que você gosta, alguém que você acha que é uma pessoa boa, às vezes vai trair a sua confiança. Então tome cuidado com traições, tá? Mas a espiritualidade pede. Se você se apegar à sua espiritualidade, se você se apegar ao seu lado espiritual, coisas boas vão acontecer, vem o alívio, vem o fim do sofrimento e essas energias não vão atingir vocês. Mas se apegue ao seu espiritual, se apegue à sua espiritualidade, faça aquilo que te conecta ao seu espiritual. Seja acender uma vela para o seu anjo da guarda, seja fazer uma oração, seja fazer um banho de proteção. Cada um sabe aí o que é a sua fé, o que é a sua religião, o que é a sua crença, naquilo que vocês acreditam, tá? Então faça algo que te conecte com o seu espiritual para que você consiga aí superar e vencer as dificuldades. Ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo seguir. Então continuando, eu voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Vocês estão um pouco parados, um pouco estacionados, vocês estão um pouco aí observando, vocês estão observando principalmente os amigos de vocês, as amizades de vocês. Fique atento, fique atenta com golpes e armadilhas que os amigos podem te trazer. Às vezes um amigo te oferece alguma vantagem, mas às vezes o amigo está caindo em algum golpe e está querendo levar vocês junto. Então cuidado com o que o amigo te oferece, com o que o amigo vem trazendo para você. Às vezes um amigo te propõe uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito valiosa e não é bem que parece, tá? Então tome cuidado, nem todos os negócios serão bons nesse fim de semana. Então se alguém propor alguma coisa muito boa para você, desconfie, fique atento, fique atenta para que vocês não caiam em golpes e armadilhas, tá? Então vocês vão acabar observando mais os amigos, vocês vão acabar observando mais as pessoas que estão ao seu redor, vocês estão muito parados, muito quietos, vocês só estão observando, vocês só estão olhando o que vai acontecer, vocês só estão olhando o que pode acontecer aí com vocês, então vocês aí tendo uma visão, vocês tendo assim uma observação. É um fim de semana que vocês estão observando muito, vocês estão observando atitudes, vocês estão observando até os pensamentos de vocês, até as colocações que os amigos fazem, tá? Aquela opinião que o seu amigo dá sobre determinado assunto, então vocês estão analisando muito. Cuidado com serem também muito críticos as pessoas, às vezes as pessoas têm uma opinião contrária à sua, então tome cuidado nessa questão, tá? Mas vai ser aí um bom fim de semana para vocês, ok, Librianos? E vamos para Escorpião. Como será o fim de semana dos Escorpianos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. O amor para vocês, Escorpianos. Justiça de amor, um amor bonito. Mas vocês estão aí com ciúmes, tá? É um fim de semana de amor bonito para vocês. É um fim de semana que vocês vão estar mais amorosos, vão estar recebendo mais amor das pessoas, tá? Não somente o amor em forma de um casal, mas de todas as formas. Entre seus amigos, entre seus familiares, entre a sua mãe, seu pai, seus filhos, entre seus amigos, entre seu companheiro, sua companheira. Vocês vão estar mais amorosos e recebendo mais amor das pessoas, tá? Vocês também estão com uma justiça de amor muito forte para acontecer, algo que vai ser justo para vocês, algo pode ainda não ter acontecido, pode não ter sido tão justo, pode não ter sido no momento que você queria, da forma com que você queria, mas vai acontecer. Só tome cuidado com ciúmes exagerado, tá? Tanto da parte de vocês, quanto da parte companheira a vocês. Às vezes você está com ciúmes muito exagerados da pessoa sem motivo, e às vezes a pessoa está com muitos ciúmes de vocês. Então tome cuidado, fique atento, fique atenta, observe, cuidado, se policie nessa questão de ciúmes, tá? Veja se você não está se sentindo um ciúmes exagerado e sem fundamento. Ok, escorpianos? E vamos para sagitário. Como será o fim de semana dos sagitarianos? Sagitarianos, dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Felicidade para vocês, sagitarianos, mas tome cuidado. Às vezes vocês estão em busca de uma ilusão, tá? Vai ser um fim de semana feliz, vai ser um fim de semana alegre. Tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, porque alguma delas pode acabar traindo a sua confiança. Não é necessariamente uma traição amorosa, que o seu parceiro ou sua parceira vai te trair com alguém, tá? Muitas vezes alguém próximo que trai, conta um segredo, faz uma fofoca, conta algo que você acabou confiando nessa pessoa, tá? Então cuidado com esse tipo de situação, tá? Cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado com aquilo que vocês procuram, tá? Muitos aqui estão procurando por alguém que é fofoqueiro, alguém que é invejoso, alguém que não é bom para vocês. E vocês estão querendo essa pessoa na vida de vocês. Então tome cuidado, nem todos os seus amigos são verdadeiros, nem todas as pessoas são boas na sua vida. Então fique esperto, fique esperta, cuidado com aquele que você atrai para a sua vida, aquele que você corre atrás de uma amizade, aquele que você corre atrás de um relacionamento, aquela pessoa que você corre atrás de ter um sentimento porque você gosta dessa pessoa, tá? Então tome cuidado com isso. Mas será um bom fim de semana, tá? Um fim de semana alegre, um fim de semana feliz, apenas tome cuidado, ok, Sagitarianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, vou botar todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Um fim de semana de paz, de tranquilidade para vocês, embora tenham dificuldades, mas vocês vão conseguir enfrentar essas dificuldades, tá? Muitos aí que estão enxergando um obstáculo muito maior do que ele realmente é. Muitas vezes você tem um problema, você tem uma situação a ser enfrentada, a ser resolvida, porém não é uma questão tão grandiosa quanto vocês imaginam, quanto vocês fantasiam na cabeça de vocês, tá? Às vezes o problema é fácil de resolver, é simples, tem um jeito aí que você pode resolver esse problema, tem um jeito que você pode solucionar essa questão e vocês ainda fazendo assim uma tempestade num copo d'água por conta desse problema, tá? Então tome cuidado. Não é para todos, mas a maioria pode estar fazendo aí tempestade em copo d'água. Muitos aí podem ter um problema fácil de resolver, fácil de solucionar, só vocês ainda não enxergaram como, tá? Então tome cuidado. Às vezes você está enxergando um problema grandioso demais e não é, tá? Tem boa sorte aí para vocês, é um fim de semana que vocês vão estar mais sortudos espiritualmente, vem aí uma paz, uma tranquilidade de espírito, vem vocês sortudos, vem vocês com boa sorte, mas cuidado com você achar que o problema é grande demais para você e muitas vezes ele não é. Ok, Capricornianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Aquário. Como será o fim de semana dos Aquarianos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. Vocês estão sonhando, vocês estão fantasiando com a felicidade, mas vocês estão parados, tá? Vocês estão sonhando com uma felicidade, vocês estão almejando uma felicidade, vocês querem uma realização na vida de vocês, vocês querem se sentirem felizes, alegres, mas ao mesmo tempo vocês não querem sair da zona de conforto, vocês não querem sair do lugar, tá? Então é como se tivesse uma grande estrada na sua frente, uma estrada bonita, uma estrada cheia de flores, cheia de questões, sabe? Coisas maravilhosas na sua frente, mas você tem uma certa preguiça de seguir por essa estrada, então você fica sentado só olhando aquela estrada bonita, tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo na vida de vocês. Tem coisas boas, tem coisas assim maravilhosas, coisas iluminadas, tem coisas aí, sabe, perfeitas para chegar na vida de vocês, tem aquela felicidade que vocês tanto estão esperando, que vocês tanto estão desejando, porém vocês estão parados, vocês não estão agindo para que essa felicidade chegue para vocês. Não adianta você desejar ter flores e não querer plantar essas flores, tá? Então não fica assim achando que as coisas vão cair do céu, que essa felicidade que vocês querem vai cair do céu. Você vai ter que batalhar, você vai ter que buscar por essa felicidade. Então vá, luta, enfrente o que precisa ser enfrentado, porque a felicidade é certa aí no caminho de vocês. Ok, Aquarianos? E vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos Piscianos? Dia 1 e 2 de janeiro. Vamos ver. O amor para vocês, Piscianos. Novos caminhos de amor, novas estradas a serem percorridas, tá? É um amor aí que pode acontecer no seu trabalho ou no trabalho da pessoa. Muitas vezes você vai conhecer uma pessoa, se você estiver solteiro ou solteira, no seu trabalho ou no trabalho da pessoa, tá? Chegou o momento de você colher essa questão. Às vezes um colega de trabalho, um amigo, uma amiga que está aí ao seu redor e você ainda não percebeu. Então se você está solteiro ou solteira, vá trabalhar assim de bom humor, vai trabalhar bem arrumado, vá aos lugares bem arrumada, bem arrumado, porque você pode encontrar essa pessoa que vem para os seus caminhos, tá? E pode ser num ambiente de trabalho ou no seu ambiente de trabalho ou no ambiente de trabalho da pessoa, tá? É uma pessoa aí que pode surgir na vida de vocês. Para quem já tem o amor, também chegou o momento de ficar ao lado desse amor, de buscar crescer profissionalmente, pessoalmente com essa pessoa. Chegou o momento aí de vocês trilharem novos caminhos, novas perspectivas e coisas boas acontecendo, tá? Mas se você já tem alguém, estude o que essa pessoa gosta de fazer, o que essa pessoa não gosta, para que vocês tenham atitudes até melhores, tá? Para que vocês tenham atitudes mais pontuais, mais verdadeiras. Ok, piscianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. e um beijo de luz.